Qualify Arena Challenge 2021, categoria Elite, rod 1.1 e 1.2 Barra de 20, anilha de 20, anilha de 10, anilha de 20, anilha de 1, 20, 20, 3, 1, inclusive 5, rodas e tudo mais. So... Qual o tempo? Bebez 122 102 102 112 122 132 163 165 O que é isso? Aqui também contra o sol Mas dá pra ver Dá Peraí, peraí, peraí Aqui também vem de apertar Seis, cinco, quatro, três, dois, um Vai Peraí, peraí 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 Tchau. Mais um, bora. 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 Mora. 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 Amém. 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 A última. Treze. Treze. Entendi. Dez. Dez. Vamos lá pra cá. Vamos lá pra cá. Só um passinho. Nos convocat. Os convocat. Um, muito todo. Os convocaturo. Os convocaturo. Os convocaturo. Os convocaturo. Descansar qualquer lugar. Temer- temer Presidente evidentemente Os convocaturo. Temer- Agora noone enemyato creatingá Os convocaturo. Os convocaturo. Tchau. Tchau. Bora. Bora. Vai, vai, vai. Segura, segura. Segura. Dez segundos, dez segundos. Bora. Bora. Vamos. Vamos. Caralho. 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 Não consegui voltar. Caralho. 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 Vai de braço, velho. Vem aqui, ó. A mão vai, não. Vamos achar alguma coisa? Caralho. 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 Duas de um. Eu só consegui pôr nelas. Dez. Caralho. 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 Caralho.